Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esses dias me perguntaram quais são os principais indicadores financeiros para lojas do varejo. Você tem algum palpite de quais são esses indicadores que eu vou falar nesse vídeo? Bom, antes de responder, para você que é novo aqui, eu sou o Walter da WLS Soluções e nós temos como missão ajudar as empresas a terem melhores resultados financeiros através do nosso serviço. Agora que você já me conhece, vamos para o que interessa, indicadores financeiros. Além de existir vários modelos, tem como você também personalizar e também dependendo de cada segmento, uma forma de analisar. E eu quero nesse vídeo deixar aqui alguns indicadores bastante importantes na minha opinião. O primeiro deles é o faturamento. Esse eu imagino que qualquer empresário tem esse número talvez até de cabeça. É o indicador que mostra o quanto de dinheiro entrou na loja. Mas cuidado, não confunda esse valor com o total das suas vendas. Faturamento é somente aquilo que realmente caiu na conta da loja. Segundo indicador, fluxo de caixa. Basicamente, é o indicador que indica o quanto de dinheiro a sua empresa possui em caixa ou então o quanto ela terá em um determinado dia. Terceiro indicador, DRE. Esse é o que indica o resultado da sua empresa. Entrada menos saída e qual foi o lucro. Nós temos um vídeo, inclusive, detalhando passo a passo de como gerar um DRE. Dá uma olhadinha no nosso canal aí. Próximo indicador, lucratividade. Esse é um dos indicadores... Tchau. Tchau.